Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal Software Da Hora. E neste vlog eu irei falar sobre os equipamentos que eu utilizo para estar produzindo os vídeos. Bem, começando pelo notebook. O meu notebook é da marca Samsung, tem um processador Core i3, um HD de 250GB e uma memória de 2GB. Não é um notebook considerado top, mas ele roda os programas de edição de áudio e de vídeo que eu necessito para estar produzindo o meu conteúdo. Quando eu fui comprar esse notebook, na época que eu fui comprar, melhor dizendo, o preço dele estava variando entre R$ 1.200 e R$ 1.300. Só que aí graças a Deus eu cheguei no shopping, estava tendo uma promoção relâmpago em uma determinada loja e eu consegui adquirir-o pelo valor de R$ 798. Nada mal. Bem, o meu tripé é basicamente uma gambiarra feita de garrafa pet. Eu peguei uma tampa da garrafa pet, como vocês vão conferir agora na foto, e coloquei um parafuso no qual eu poderia encaixar a minha webcam. O resultado foi essa gambiarra aí que eu utilizo para estar fazendo também as minhas gravações. Falando em webcam, eu utilizo uma webcam muito boa, considerada por muitos como uma das melhores webcams do mercado, que é uma Logitech C920. A qualidade de imagem gerada por essa webcam é muito sensacional e vale a pena o investimento. Bem, é impossível você fazer um vídeo legal se você não tiver uma boa iluminação. O problema é que as iluminações que são utilizadas em gravações de vídeo são caras. Daí você tem que apelar para a criatividade para economizar uma certa quantidade de dinheiro. Para produzir a minha iluminação, eu assisti vários vídeos no YouTube que falam sobre como produzir softbox caseiro. Se você ficou curioso e quer também produzir uma iluminação com materiais simples para as suas gravações, é só você pesquisar aí no YouTube sobre como produzir softbox caseiro, e você vai encontrar vários vídeos com as pessoas explicando esses processos. O aparelho que eu utilizo para estar fazendo tutoriais é um Moto G de primeira geração, modelo XT1033 com Android e Lollipop. Bem, gente, o resto é tudo criatividade, pesquisa e muita força de vontade para estar produzindo conteúdo para vocês. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!